A nossa aula de hoje vai ser em cima de resolução de questões por conta do simulado que vocês vão fazer. Vamos dar uma trabalhada, dar uma revisada em tudo o que a gente viu, tanto na química quanto na física, por meio de questões. Mas não fiz no Google Forms, eu vou fazer aqui pelo chat mesmo, resolvendo ao vivo com vocês, tá bom? E aí a gente vai trabalhar basicamente o que na física? Na física nós vamos trabalhar a ondulatória, a questão da frequência, da velocidade, da parte de ondas eletromagnéticas, a questão dos cálculos envolvendo velocidade e frequência da onda, tá bom? Isso aí na física. Na química a gente vai ver a parte de cálculo de massa molar, porcentagem da massa molar, então tudo isso a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Com o objetivo de quê? De a gente dar uma treinada para as questões do simulado que vocês vão fazer, pelo menos no calendário está previsto para a semana que vem, né? Não sei se pode mudar alguma coisa aí, mas a princípio vai ser assim, tá bom? Então vamos trabalhar aí, e aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Algumas questões eu vou colocar um videozinho para vocês depois sintetizar melhor o que a gente está vendo, tá bom? Outras eu vou explicando com mais detalhe, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, né? Vai aí a primeira. Bom, então a primeira questão diz assim, Sobre as ondas sonoras é correto afirmar que não se propagam. Bom, primeiro vamos ver, deixa eu colocar os itens, né? Mas aí vamos ver o que significa, o que significa esse entendimento sobre onda, tá bom? Por quê? Porque assim, não adianta você, muitas das vezes, pegar uma questão e não entender como é que funciona o processo, né? Então, por exemplo, sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propaga na atmosfera, na água, no vácuo ou nos meios metálicos? Vamos lá. O que são ondas sonoras? Bom, as ondas sonoras, gente, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são vibrações, tá? Que ao penetrar o nosso ouvido, quando a gente escuta, né? Quando tem um som, produzem sensações auditivas, tá? Nós, seres humanos, somos capazes de perceber sons com frequência entre 20 a 20 mil hertz, tá? Sons com frequência abaixo de 20 são chamados de infrassom e acima de 20 mil são chamados de ultrassom. Aí já não está dentro daquela, como é que eu posso dizer, dentro daquela tabela de conversão do que a gente estudou dentro das ondas sonoras, certo? Então, as ondas sonoras, ele é esse tipo de vibração, tá? São ondas acústicas com o tipo de propagação de energia, tá? Eu chamo essa compreensão ou essa energia de compreensão adiabática ou a descompressão, tá? Onde a gente trabalha com a velocidade do som. Então, a velocidade do som no ser humano, a gente trabalha com frequências entre 20 hertz a 20 mil hertz, tá bom? Vou colocar um conceito aí no chat para a gente poder resolver essa questão aí, tá? Bom, então, as ondas sonoras, elas não se propagam aonde? Gente, elas não se propagam no vácuo, porque se você colocar uma onda sonora no vácuo, ela não vai se propagar, tá? Só lembrando, tá? Para quem não lembra o que é vácuo, definição de vácuo, a gente pode trabalhar no seguinte. Eu posso definir para vocês da seguinte maneira. Vou botar aqui um conceito aqui. É, para vocês entenderem como é que funciona o processo. Olha só. O vácuo ideal seria uma região do espaço sem qualquer presença de matéria, como moléculas, átomos, prótons, nêutros e elétrons. No entanto, não existe qualquer região do universo que apresente um vácuo perfeito. Ou seja, a ausência dessas propriedades da qual a gente está trabalhando, tá? Já que sempre haverá átomos e outras partículas ocupando o espaço. Portanto, não existe espaço vazio. Ou seja, o vácuo é parcial, tá? Mas ele é um local, gente. Ele é um determinado fator Que a gente pode dizer assim, de forma bem interessante, que é uma região que existe uma pequena quantidade de matéria, tá? Então, lá nessa região, é difícil a propagação do som lá. Por quê? Porque tem pequenas quantidades, pequena quantidade de matéria naquele local, tá? Por exemplo, eu botei aí para vocês, ó. No âmbito da física, da engenharia, a gente costuma chamar de vácuo regiões de espaço ocupado por uma pequena quantidade de matéria, tá? Essas regiões apresentam, consequentemente, uma pressão menor que a pressão atmosférica externa. Então, o que eu posso trabalhar nessa questão aí, nessa primeira questão? Eu posso dizer claramente que as ondas sonoras não se propagam no vácuo. Por quê? Porque existe a ausência de matéria, mesmo que pequena, mas existe, tá bom? Então, a resposta aí, no caso, seria a letra C, tá bom? Questão muito fácil, tranquila. A gente já trabalhou também. Só um minuto. E aí, a gente trabalha uma questão muito básica, muito tranquila, sem nenhum problema, tá bom? Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Se não, vamos passar para a próxima, irmão, para a segunda questão. Isso, Patrícia, é a C. Bom, a segunda questão, né? A questão aí também de física, diz assim. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir e possui um comprimento de onda igual a 30 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Dados, velocidade do som igual a 340 metros por segundo ao quadrado. Bom, essa daí eu vou ter que abrir a câmera do meu celular aqui, que eu vou resolver ela, né? Vou resolver ela em... como é que eu posso dizer? É aqui no caderno. Para vocês verem a resolução, tá bom? Pronto, abri aí. E vamos lá, então, a segunda questão. A segunda questão. A segunda questão. Bom, a segunda, nós temos aí... Segunda questão, nós temos aí a questão do comprimento de onda, né? Da velocidade. Então, vamos lá. Como é que calcula a velocidade? A velocidade é igual a lâmpada vezes a frequência. Assim? Tá. Então, vamos lá. Nós temos a velocidade do som que ele deu. Foi 340. Nós temos o comprimento de onda, que é igual a 30. E ele quer que a gente calcule a frequência. Tá. Então, vamos lá substituindo, né? A velocidade vale 340. O comprimento de onda vale 30. E a frequência eu vou descobrir. Logo, a frequência vai ser igual a 340 dividido por 30. Corta o zero. A frequência vai ser igual a 34. 34 dividido por 3. Vamos fazer aqui do ladinho. 34 dividido por 3. Aí a gente encontra o comprimento de onda, não, a frequência, né? Porque no caso ele quer a frequência aí. Bora lá, então. Bom, aqui vai ser por 1, né? 3 vezes 1 dá 3. Para 3 nada. Abaixo 4. Aqui vai ser 1 de novo. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. Zero e uma vírgula. E aqui vai ser um 3, né? 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Ou seja, 11,3. Então, a minha frequência vai ser 11,3 hertz. Ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fácil. Professor, muito fácil. Bota uma coisa mais difícil, por favor. Não dá para mim isso aí. Fácil demais. Tá? Então, vamos botar uma coisa mais difícil, né? Então, a velocidade ficou igual a lâmbida, né? Lâmbida vezes a frequência. A velocidade, 340, igual a 30, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então, a frequência vai ser igual a 340, dividido por 30. Então, a frequência vai ser igual a 11,3 hertz. Ok? Então, essa daí, mais uma questão, né? Segunda, envolvendo aí, no caso, cálculo da velocidade. Tá bom? Ficou claro? Alguma pergunta? Professor, eu não entendi Como é que eu faço? Ok, vamos então à próxima Vamos à terceira Tessera Bom, a terceira questão É uma questão De química, né? Envolvendo aí o cálculo de massa No caso é uma molécula desconhecida, né? Mas ele deu aí A molécula ali disse que era C4N3Cl25 E deu os dados aí da molécula, né? Então vamos fazer aí Terceira questão Nós temos A molécula C4N3Cl25, né? Nós temos os dados Carbono vale 12 Nitrogênio vale 14 E o cloro vale 35,5 Pronto A partir disso aí dá para a gente resolver a questão tranquilamente Tá? Vamos lá Nós temos o carbono aqui 4 Ele pesa 12 Vai ficar 4 vezes 12 Mais É cuidado aqui, tá? Porque aqui dentro Você tem 3 aqui Mas tem um 5 aqui fora Então fica 5 vezes 3 Que dá 15 15 Vezes o valor do nitrogênio Que é 14 Mais Aí vamos para o cloro O cloro aqui você tem 2 Mas aqui fora ele tem 5 Então fica 5 vezes 2 Dá 10 10 vezes 35,5 Tá bom? Então vai ficar De maneira bem tranquila aí, né? 4 vezes 12 4 vezes 12 Dá 48, né? Mais 15 15 Vezes 14 Que dá 210 É E 10 vezes 35,5 Que dá o que? 350, né? 355, professor 350 não 355 Tá doido Bom Aí vamos somar, né? 355 mais 210 Dá igual a 565 Mais 48 Que dá igual a 613 613 gramas por mol Essa seria a resposta Da questão 3 Acredito que Sem problemas aí, né? Ou teria problema? Não conseguiram entender? Bom, quem ficou com dúvida Que ainda tem dúvida Em massa molar A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Vou trabalhar com vocês aqui Tentar trabalhar de outra maneira Aqui Tem um exercíciozinho bem simples aqui De massa molar Eu queria que vocês Acompanhassem aí Comigo, por favor Certo? Compartilhar aqui Minha tela Que ainda Quem tem dúvida Ainda no cálculo de massa Vamos ver uma bem simples aí Pra ver se vocês Conseguem Pegar Tem que voltar Que eu não compartilhei aqui Com vocês A parte do Da apresentação Foi mal Esqueci Massas molares Qual a massa molar Do carbonato de cálcio? Bom A gente tem a fórmula molecular CaCO3 Então já facilita muito A nossa vida CaCO3 É o carbonato de cálcio A gente vai fazer Uma separação Entre Todos os átomos Que a gente tem Dentro da molécula Do carbonato de cálcio Beleza? Quem que são esses átomos? Eu tenho cálcio Eu tenho carbono E eu tenho oxigênio Eu vou pegar Os átomos O átomo de cálcio Qual que é a massa Que ele tem? Ah professor Como é que eu vou saber disso? Tá lá na tabela periódica Ah professor Tem que decorar? Detalhe No caso dessa questão aí Ele não deu os valores Se você não deu os valores Aí você vai pra tabela periódica Mas normalmente as questões Que eu tô dando Eu já tô dando o valor De cada elemento químico Viu? Pra você não ter dificuldade Nem analisar, pesquisar Tá com uma tabela periódica Ok A tabela periódica Do lado Tá? A tabela periódica Ela serve pra ser consultada Então sempre que você estiver Estudando química Você tem que estar com Ele do seu ladinho Beleza? O cálcio Qual que é a massa dele? Ah A massa do cálcio É 40 Então como você sabe? Ah eu fui lá na tabela Professor Isso Muito bom 40 unidades de massa atômica Esse Uzinho Ele não aparece lá Na tabela periódica Tá? Mas essa é a unidade Quando a gente tem Um único átomo de cálcio Então essa é a massa De um único átomo de cálcio Tá bom? Qual que é a massa do carbono? A massa do carbono São 12 unidades de massa atômica E a massa do oxigênio? 16 unidades de massa atômica Se eu pegar a massa do cálcio Do carbono e do oxigênio E multiplicar elas Pela quantidade de vezes Com que esses átomos aparecem Dentro da molécula A gente vai ter a massa total De todos os átomos de cálcio Carbono e oxigênio Dentro da molécula De carbonato de cálcio Por exemplo O cálcio ele aparece Uma única vez Como que eu sei? Porque na frente dele Não tem nada Sempre que não tem nada Na frente de um elemento químico Significa que ele aparece uma vez Então tanto ele Quanto o carbono Aparecem uma única vez Já o oxigênio Esse aparece 3 vezes Porque existe um número 3 Na frente dele Aqui ó Na molécula Tá bom? Então eu vou multiplicar O cálcio e o carbono Por 1 Tá? 40 vezes 1 12 vezes 1 E pro oxigênio Eu vou multiplicar por 3 Porque ele aparece 3 vezes na molécula 40 vezes 1 É 40 40 unidades de massa atômica 12 vezes 1 Dão 12 unidades de massa atômica Agora 16 vezes 3 Vão dar 48 unidades de massa atômica Se eu somar todas essas massas 8 mais 2 Dá 10 Sobe 10 0 Sobe 1 4 mais 4 Mais 2 Ali vão dar 10 de novo Então vai dar 100 100 unidades de massa atômica É a massa que eu tenho De uma molécula De cálcio Então ó A massa Molecular Molecular É essa daqui Ah professor Mas o exercício Não está pedindo massa molecular Olha lá bem Realmente O exercício me pede A massa molar Eu calculei a molecular E agora A massa molecular É a massa de uma única molécula De carbonato de cálcio O exercício quer saber A massa de 1 mol Dessa molécula Então você multiplica isso Por 1 mol Quanto que vai dar isso? Vai dar 100 gramas Por mol A unidade Ela muda Muda de unidade de massa atômica Para grama por mol Só que numericamente Continua do mesmo jeito Aqui eu tinha 100 unidades Aqui eu tenho 100 gramas Tá bom? E isso aqui É o que a gente vai chamar De massa molar Que é o que o exercício pede Para a gente Então aí Fica mais claro Quando ele pedir massa molar Você já sabe Ou é em unidade Ou em gramas por mol Tem que ter muito cuidado Muito fácil calcular massa molar Vamos ver se ele tem mais outro exemplo aqui Ah, isso significa que um átomo Desculpa Uma molécula de carbonato de cálcio Uma molécula de cálcio 100 gramas Não é uma molécula 100 gramas de cálcio É uma única molécula Molar Pessoal Alternativa correta Letra D 100 gramas por mol Bom Basicamente é isso Resolvemos aqui Mais uma questão de química Eu espero que vocês tenham gostado Ele tem só esse exemplo aí Acredito Eu que não Que não tem dificuldade Deu para pegar direitinho Essa aí foi a nossa Terceira questão Vamos para a próxima Quarta Essa é boa Essa é boa Essa é boa Tá aparecendo Duas Duas Dois sonhos É Inlet Desliguei aí Pronto Enviei aí Desliguei 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 aí O médio caiu, galera O médio caiu, galera Pronto, vamos lá Eu vou botar de novo a questão A internet caiu, né? Quarta questão, né? Assim Vamos lá, né? Bom, a molécula é o... Ca4 Fe3 Aí o CN dentro dos parênteses Aí tem um 2 aqui e um 3 aqui do lado de fora Aí ele deu o valor do cálcio, que é 40 Aí ele deu o valor do ferro, que é 56 Aí ele deu o valor do carbono, que é 12 Aí ele deu o valor do N, que é 14 Pronto, e aí dá pra gente resolver a questão Certo? Bom, o cálcio aqui tem 4 Ele pesa 40 Então vai ser 40 vezes 4 Há muito cuidado aqui dentro agora, tá? Porque você tem um ferro aqui, ó Com 3, mas tem um 3 lá do lado de fora Então vai ficar 3 vezes 3, que dá 9 Vezes o ferro, que é 56 Cuidado aqui, ó Porque esse carbono, ele tem 2 e tem um 3 lá de fora Então na verdade o carbono, você tem 2 Com 3, 6, né? Vezes 12 O nitrogênio, mesma coisa Você tem 2 com 3 lá fora 6 Vezes 14 Certo? Então como é que vai ficar? Como é que fica aí minha massa molar? Vamos lá Minha massa molar vai ficar 40 vezes 4 Que dá 160 9 vezes 56 Que dá 15 e 4 6 vezes 12 Que dá 72 6 vezes 14 6 vezes 14, que dá igual a 84 Agora vamos somar tudo, né? Nós vamos somar 160 Mais 504 Mais 72 Mais 84 Quanto é que deu, professor? A massa? 821 Como é por um mol, né? Igual o professor lá falou Dá a mesma coisa 820 gramas por mol Essa é a resposta da Questão 4, né? Questão 4 Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Vocês vão saber fazer isso? Ou não? Questão 5 Questão 5 Ah, eu tenho que botar a resolução, né? Não tô botando a resolução no chat Não sei se eu botei da terceira Acho que eu botei Que apagou aqui Ah, a quarta questão é a resolução, tá? Ficou 40 Vezes 4 Faltou da terceira, não foi, Laura? Deixa eu botar E aí Com a aula salva Que vai pro drive Vocês podem acessar a resolução Deixa eu botar logo da terceira Deu 613, ó Ficou 4 vezes 12 Mais 15 Vezes 14 Mais 10 Vezes 35,5 Aí ficou 48 Mais 210 Mais 355 Somando tudo dá 613 gramas Por mol Essa daí foi a resolução da terceira Vamos agora pra quarta 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 Ficou Quarenta Quarta 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 Ficou 40 Vezes 4 mais 9 vezes 56 mais 6 vezes 12 mais 6 vezes 14 aí ficou 40 vezes 4, 160 9 vezes 56, 504 6 vezes 12, 72 e 6 vezes 14 6 vezes 14 que dá 84 desculpa, somando tudo agora dá 820 820 dramas por mol certo? essa daí foi a nossa quarta questão para a gente encerrar a nossa participação hoje com a quinta questão nós temos nós temos isso aí uma onda periódica se propaga com frequência de 30 hertz em um certo meio um segmento dessa onda de 7 num segmento dessa onda de 7 centímetros determine sua velocidade de propagação galera, aí você tem que ter cuidado porque toda vez que ele te dá um segmento de onda não significa dizer que é a onda toda ou seja, é a metade de uma onda pode botar gente, pode botar logo a chamada bote aí obrigado Patrícia porque eu já estou aqui perdidão no tempo mesmo já são 4h33 pronto, eu vou fazer o seguinte não dá tempo de resolver essa questão questão do tempo essa 4h34 aqui ela fica para amanhã amanhã na primeira aula eu resolvo ela ok tá bom então fique com Deus aí até a próxima beijão tchau 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 tchau